Pede o número, irmão. Sete. Eita porra, já começou a comer? Fala o número aí, irmão. Sete. Então, seis. Caralho, cola pra cá! Digo e maia jeitais! Versus Jespe, Nicolas e Falzinha. Tá porra! Palminha ao mínimo. Palminha ao mínimo, certo? Vamos pra cima, caralho. Ai, Brasília! Ó, lembrando que o formato, a gente conversou ali com os MC. A primeira e a segunda fase, que no caso já é CM, vai ser uma batalha normal de trio, tá ligado? Vai duas voltas no bate e volta pra cada trio, um representante por trio no terceiro round, certo? E já era. Afinal, a gente vai fazer o formato da aldeia. Que é o quê? Tem o direito da virada lá. Todo mundo já conhece, mas não existe. E aí? Vamos pra cima pra utilizar. Só dar um passo aqui, ó. Pra ficar assustado. Vamos lá, foco total. Foco na missão, hein, mano? Hoje a missão é fazer rap, tio. Vamos pra cima, calma aí. Lembrando que hoje a gente tá com o apoio do Cezinha. Barulho pro Cezinha aí, calma aí. A gente também tá com o nosso apoio, monstro, do Pericão. Barulho pro Pericão aí, calma aí. Diferentemente do lado do Pericão ali, o apoio do nosso parceiro Luquinha. Viu o bravo que tá colocando essa pedrada aí pra vocês escutarem? Barulho pro Cauê aí, caldeirão! Barulho pro Cauê aí, caldeirão! Barulho pro Cauê aí, caldeirão! Barulho pra todo mundo e também pro EAP. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar? Barulho pro Cauê aí, caldeirão! Barulho pro Cauê! Barulho pro Cauê aí, caldeirão! Barulho pro Cauê! 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 Trouxe rap no fone e sou pra jogo, sou sujeito homem perante todo esse fogo, o clima tá frio, olha só seu baba ovo! Barulho pro Cauê, hoje é dia que nós faz disso aqui pega fogo! Mano! Você acha que já pega fogo, só que agora tá gelado e eu entrei pro jogo! Você não consegue, por isso você é um cuzão! Tá gelado é super sério, eu arranco o coração! Você arranca o coração, mas você não quima nada! Eu tô tipo Loulard na quimina levada! Cê não entendeu que cê é vacilão? Isso vai pegar fogo em seu porco no saldeirão! Cê não! Ô, 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 ô É, pode ir logo! Rima! 3... 2... 1... Não, não! Rima! 3... 2... 1! Rima! Tô falou que ia querer ver pegar fogo, por isso mesmo que agora cê não tá no jogo. Então, sabe que agora eu te mato na levada, você vai perder quando os palhacos da risada! Sabe por que que aqui eu sou avalanche, você é subzero na clube seguindo arrancar uma punch? Por isso que aqui cê se fodeu Sub-zero hoje cê morre Que quem tá com o fatality aqui sou eu E a rima que te puna Eu sou escorpão sem postura Ronto com a coluna Cê tá entendendo? Aqui na trilha E se preciso assassino sua família Não foi assassino porque é nóis por isso se encaminha Eu sou shang-sug, são tais, hoje a alma é minha Já que o assunto é sub-zero no papel Eu sou o kung-u-lau, me arrimei de tirar o chapéu Você tá achando mesmo que vai arrancar minha alma Só que agora a truta vai pegar todos meus traumas Só que não consegue e por isso não vem Eu sou quem te tirar minha alma Minha arma é a arma que tem Na verdade eu sou essa cria de cadernos Matar a família de um homem Cê conhece o inferno Cê não entendeu? A cimeprosa E se arrancar minha coluna Vai ter uma postura igual a nossa Ele vai matar a sua família Por isso que agora sabe que eu tô na filha Aê, tá ligado? Vai te fuder Ele vai matar a sua família E o seu pai não vai te defender Foda-se meu pai Tô com meus irmãos Por isso que eu faço minha improvisação Cê sabe que aqui mano é a família freestaleira O irmão mais novo hoje fica a família inteira Você vai tirar o chapéu Rima que mata É, esse mesmo chapéu é que te mata Por isso nós um desacata Você é o melhor da história O meu chapéu vai ser do rei dos piratas Barulhos, barulhos pra quem gostou das imas do Jaspe, Falzinha e Nicolás Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das imas de Digo Tais e Maia G 1 a 0 1 a 0 Tão vem Caldeirão Vem, 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 vem Vem, vem, vem Puta que é o pariu Caldeirão é a melhor vibe do Brasil Que nome vem Puta que é o pariu Tão vem, vem, vem O Caldeirão é a melhor vibe do Brasil Tão vem, tão vem Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver E o que vai escorrer E o que vai escorrer E mate, caralho, essa porra é o Caldeirão Rimas em três Por isso que você morre hoje No final eu sou chocão Eu sou o final dessa torre Não precisa Calma, Vida Alô, Bim Aê, aê Não conseguiu isso, rapaziada Bebe uma água aí Evite uma pedra na minha casa É isso O barulho posta hoje É melhor uma pedra na minha casa Mareitando do plano B Capaz de ter desviado Suave absoluto que tá no beatbox, hein Eu vou matar esses caras que é sem limite Esse mortal combate Eu sou imortal com beat Até sem entender que você não consegue o karma E eu sou o que enche a minha arma E usa a minha alma Vai perder pro Foz E rimando não tá pausa Você é o limite do beat até dar pausa Cê não entendeu? Mato Inox Quebra sua costela No beatbox Cala sua boca Eu rimo pros Deus Na verdade o limite não é o beat Meu limite é Deus Então cê tá ligado? Aê, não fode É porque Deus é tudo Tudo dele que pode Sabe, eu quero proceder Seu poder é sua alma Então se arrancar dela Acabou o poder Cê falou do beat Só que aqui eu sou replay Quando tem o beatbox Cês valorizam o DJ Que eu vou matar Meu limite é o céu E ele eu vou alcançar Por isso que você não é bom Esses caras saem quebrados Muda o fogo Para a caixa de som A caixa de som A gente vai sair quebrado Mas acho que você tá errado Você é o baraca Sozinha é barata Mas cê tá alombrado Aqui você percebe Que o barato sai caro Você tá achando o mesmo arrombado Eu não sou baraca Mas canina tá fiado Hoje cê não consegue na parada Me chama de chocão Prepare pra marretada Eita É por isso que você é moleque Isso é hip hop Não é o Tik Tok Marretada do chocão Só por retar o de leve Não é o Tik Tok E você falando de trend Como assim? Você não é o meu best my friend Não O que eu pego que agora toma É porque eu sou o caminhão Nessa lambada E você não é o Derek Só é da nova geração Igual ele pensa fora da caixa E deixa no caixão Por isso que agora Falei da caixa Foda-se o seu Eu sou o guardião da galáxia Porradeiro de leve Porradeiro de leve Até de manhã Numa trocação de sucos É um ótimo bambam Oh não Eu sou fudido O barato foi sacar o pro MC Que é vendido Eu sou o bambam Não é o crepúsculo Aqui é de verdade Nós não é água com músculo E você aqui tá fudido Eu vim pra bater na cara Nós não vim pra ser seu amigo Eita porra Pô 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 caralho Vencemos 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 Vamos lá Os parceiros aqui do lado Tem a mãozinha Vamos votar então Barulhos barulhos Pra quem gostou das rimas Do Digo Do Tais E do Maiage Diferentemente Caldeirão Barulhos barulhos Pra quem gostou das rimas Do Jaspe, Falzi E Nicolau É o MC de cada Pô é nessas horas Que nós resgata a essência mano Lá no Caldeirão Nós era essência pra caralho Mas nem usava beatbox mais Mas quando eu comecei O bagulho era beatbox mano E as vezes acontece Tamo tentando arrumar ali Mas vai dar bom Aê, aê Aê Cê sai É Voltou Não vai jogar pra trás Que você é o peixe O cantão é antigo E a caixinha E a caixinha E a caixinha vai voltar aí Voltar, vai voltar Já deixei ela aí Deu bom? Deu bom Uh, caralho Só um round no underground Feliz é que o bagulho é louco Caralho Underground até o osso Foi agora Vamos lá hein O Tais e o escrito dele Vem das maiores batalhas Até as maiores Isso aqui é meu sonho Tá ligado? Quem puder levantar a mão aí Isso aí gestão de apoio A mãozinha Maiadei Fecha os Nicolás Assim ó Depois do primeiro passo Não tem como mais lutar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Oh, 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 oh Mata ele, caralho Mata ele, caralho Estudante, caralho Estudante, caralho Oh, 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 oh Existem deuses Dias Estão aprendendo de bênçãos em Deus e os deuses estão me devendo Tá entendendo? Eu trouxe a bênção E o rap é meu pai, ele me deu a bênção Na verdade, mano, sabe, eu tô no meu conteúdo Não acredito em deuses, em deuses, e pra ele eu devo tudo Porque eu vou me dar a vida por tudo bem aqui na linha Se ele não desse a vida por mim, eu não tinha a minha Eu devo tudo pra ele, nós entendeu? Até mesmo pelas minhas cartas que não respondeu E aí, então, hoje o céu desce Eu faço, vale a pena, de prece em prece Rap é meu louvor, vou improvisando Por isso que eu faço rap e eu tô cantando Falou que ele não respondeu, tô te atacando Quando ele tá em silêncio é que ele tá trabalhando Rap! 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 Muito bem, tô nessa guerra, no remi do pecado Eu só vou pagar os que eu cometi na terra Eita! Uou! 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 Tá porra! 3, 2, 1 e lá! O pecado não mede o tamanho e vai avante Então, pra ser pequeno assim, cê tá pecando bastante Ou não? Ah, acho que não é o suficiente A porra do pecado só tá dentro da sua mente Pô, 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 caralho! Calminha o rima! Uou! Eita, glória! Aleloia! Amém, aleloia! Caralho, que rima foda, moleque, hein? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Nicolás! Uou! Uou! Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Maia Gê! Palminha o rima! É isso, levanta uma mão, vamos só no visual primeiro Levanta só uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Nicolás! Visualzinho Caralho, tá lotado, hein, mano! Nós faz mais barulho, hein! Pô, nós faz mais barulho, hein! Pode abaixar, caralho! Caralho! Pode abaixar, pode abaixar! Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Maia G